E olha só, o saque aniversário do FGTS já está liberado para os brasileiros que nasceram em agosto. Se você se interessa, atenção porque é necessário fazer a solicitação junto à Caixa Econômica Federal. O prazo para fazer o saque termina em 31 de outubro. Isso porque o dinheiro é liberado sempre no mês de aniversário do cidadão e o fim do prazo é dois meses depois. O calendário completo e detalhado, porém, deve ser consultado junto à Caixa Econômica Federal. O saque aniversário permite que o trabalhador retire, uma vez por ano, caso queira, valores disponíveis em contas ativas ou inativas do fundo de garantia. Procedimento que pode ser feito pela internet ou pelo aplicativo FGTS, por exemplo. O cidadão interessado deve fazer o pedido à Caixa até o último dia do mês de aniversário, também pelo aplicativo FGTS. Existem limites para o valor que pode ser destacado com base no saldo de cada conta. Quem preferir deixar o dinheiro no FGTS terá direito ao resgate naquelas situações previstas em lei, como compra da casa própria, em alguns casos, e demissão sem justa causa.